Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube, mano! Bom galera, bora jogar? Hoje a gente tem uma missão, a nossa missão é conseguir o nosso Bardo Moes de volta. Obviamente que a gente não vai conseguir ele nesse episódio, porque aquele cara ali, aquele cara ali, ele cobra, velho, ele cobra caro. Então galera, a gente, nossa missão é tentar abrir lojas, tentar farmar diamantes, tentar entregar, fazer as entregas de cabeça e vamos correr atrás disso daí, certo? Primeira coisa, vou abrir minha lojinha de cabeças ali, mó tempão que ela tá aqui na galeria, ó, e a gente não mexeu nela ainda. A gente tem que fazer nossa lojinha aqui, ó, a gente tem a nossa loja de mel, por um acaso não tá dando mais nenhum realzinho pra nós. Então galera, vamos lá, fazer a nossa loja pra ver se a gente consegue vender mais cabeçinha, quem sabe ganhar mais dinheiro aí, porque não é preciso recuperar o Moes, galera. Partiu então? Time Lapse! Time Lapse! Beleza galera, como vocês viram aí, eu mostrei pra vocês o replay mod, já tá praticamente pronto aqui, ó. Bom, eu não vou mentir pra vocês, galera, eu fiz tudo, certo? Fiz tudo, coloquei todas as coisas aqui, já tava com todas as cabeças aqui, mas a galera me ensinou, a galera do chat da live, inclusive, você que não sabe, garotinho, fazemos live todo dia na Twitch, às seis e meia da tarde. Cola lá, que o salve é garantido. Eles me ensinaram a técnica milenar japonesa que é a seguinte, galera. Vamos fazer aqui um negócio que, ó, primeira coisa, coloca uma slab ali embaixo e coloca um stand, certo? Em cima desse stand aqui, a gente vai afundar os blocos, no caso desse aqui é magenta. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um pistão aqui em cima, aqui colocar um bloquinho só pra apoiar a alavanca, e a gente vai começar a descer bloco aqui, mano. Desce aqui, desce aqui, afundamos o stand, vocês viram? E agora a gente vai fazer como se fosse uma joalheria, que é o que eu queria fazer desde o começo, só que eu não sabia que dava pra fazer. Por exemplo, vamos colocar aqui o Game Boy, mano. Vamos colocar, dá pra pôr de lado? Dá pra pôr de qualquer jeito. E aí, a gente vai pôr um vidro, qualquer vidro aleatório, em cima. E aí vai ficar desse jeito. Fica um pouco afundadinho assim, mas não tem problema que dá pra ver do mesmo jeito. Olha que maneiro. É isso que a gente vai fazer em tudo aqui, como se fosse um stand de consoles antigos. Pra quem já foi na BGS ou em algum desses museus de videogames antigos, eles ficam assim, dentro de vidros, né, nos stands. Essa é a minha ideia, beleza? Beleza! E é isso, galera. Vocês viram lá? Aqui tá as cabeças, galera. Do jeito que eu falei pra vocês, ó, todas elas enterradas no stand, tá ligado? Aqui tem uma escada pra gente subir, né, aquelas prateleiras que viram escadas. E ó que bonito que ficou, galera. Eu achei que ficou muito legal. Dá pra ver legalzinha as coisas. Ó, bem legal, ó. Ó, ó. Se liga aí. Beleza? Mas isso aqui não vai dar o dinheiro suficiente pra gente recuperar o Moise, galera. A gente vai ter que minerar, certo? Então, eu vou pra um lugarzinho que o meu Mano Pedrux, YouTube Pedrux, passou pra gente. Que é as 5 mil blocos daqui. E lá tem um lugarzinho filé pra gente minerar as 32 chunks. É, mas galera, quando a gente chegar lá, a gente vai contratar uma equipe de mineração pra ajudar a gente a minerar essas 32 chunks. Eu vou pegar aqui o telefone meu aqui, vou ligar pra um amigo meu e vou falar pra ele se ele não tem uns amigos aí pra chamar pra ajudar a gente, mano. Deixa eu discar aqui. Calma aí, deixa eu discar aqui. Cadê? Caduchinho? Alô? Alô? Alô, Cadu? E aí, mano? Fala, House. Beleza, mano? Tá precisando de que tá, meu querido? Beleza, mano. Cara, o seguinte, velho. Eu não sei o que você tá fazendo aí. Eu não sei se você tá muito ocupado. Espero que não. Eu tô cavucando aqui que eu preciso cavar 16 chunks pra achar diamante pra pagar meus impostos, cara. Você não tem a moralzinha de vir aqui me ajudar, não? Pô, 16 chunks? Não, beleza. Tô indo aí, tô indo aí. Calma aí. Tô indo aí, tô indo aí. Só um segundo. É, beleza. Se eu não me engano, Top Craft. Oh! E aí, House? Eita, pega! Que que foi isso? Você usou o teleporte do Goku, irmão? Ah, mano, eu tô rapidão. Não, é o que eu tava passando por aqui, entendeu? Você é a verdade criativa do que eu ia do lado? Eu tava procurando as coisas, parei aqui. Ô, House. Tiga. Você vai cavar quantas chunks? 16 chunks, cara. Eu já cavei 9, agora eu vou cavar 16, velho. Tomara que eu consiga pegar o diamante, velho. Faz o seguinte, ô, House. Eu tenho um amigo meu. Eu posso chamar ele pra ajudar a gente também, ô. Pô, irado, velho. Liga aí, liga aí, liga aí. Tem o número dele, liga aí. Aqui, ó. 4002-8922. Aqui, ó. Tá tocando aqui, ó. Tá tocando? Opa! Ô, Nerb! E aí, ó. Beleza? Por que você tá me ligando, mano? Como que você tá? Então, Nerb, eu tô aqui com o House aqui na Top Craft, mano. E seguinte, a gente vai precisar quebrar 9 chunks aqui, mano. Isso, mano. Na picaretária, tu vai sair com a gente aqui, mano? Meu Deus, é muito chunk, Cadu. Eu tô indo aí te ajudar, velho. Vem, por favor, vem, por favor. Ele tá me ligando aqui, House. Tá bom, mano. Aí ele já tá chegando já, mano. Onde que ele vai chegar? Dá um de onde? Por favor que vocês estão aqui, ó. Aí! Aí, Breno! Como é que você tá me atuindo? Eu tô vendo vocês. Nossa, mas é muita chunk, gente. O que é isso? Vocês ficaram malucos? Cara, eu... Tem que fazer... Cara, se eu não pagar, eles vão tomar o meu bar, velho. Meu Deus. Nossa, então você tem que pagar. É por isso que você vai minerar? É, cara. O banco falou que se eu não pagar em três dias o juros... Tá correndo juros um bloco de diamante por dia do Minecraft. Meu Deus. Mas peraí, então a gente vai ter que precisar do meu primo aqui, né, mano? Eu vou ligar pra ele, que ele também é muito bom pra minerar, tá ligado? Boa, boa. Chama ele aí, chama ele aí. 3334592. Beleza, tá chamando aqui já. Alô, Bernie. Você tá aí, mano? Alô? Oi, e aí, Nerv? Opa, e aí, velho. Então, será que você tem como me ajudar? Eu tô aqui no Top Craft e eu preciso de ajuda pra minerar aqui, velho. Eu tô ajudando o House e precisa de muita gente aqui, velho. É isso aí, mano. É isso aí. Beleza, mano. Top Craft. Calma aí que eu já tô indo pra aí, mano. É só seguir à direita. Ô, Bernie, Bernie. É, é. Segunda à direita e depois do posto quatro, já? Tá bom, tá bom. Tô chegando já, calma aí. Aê, boa, boa. Opa, e aí, rapaziada? Cadê? 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 Ah, aê. Nossa. Boa, e aí, Bernie? Nossa senhora, se eu vou acabar isso tudo aqui, mano. Caraca, olha aí. Fala aí. Mais três juntos. Somos aqui, ó. Os Creative Caves. Ah, aê. É Creative Miners, né, Cadu? Ah, não. Pode ir, pode ir. Falei errado, falei errado. Falei errado. Mano, nove chunks. Vou chamar meu irmão. Meu irmão sabe dessas coisas aqui, ó. Calma aí. Boa, boa. Alô, Chip. Quanto mais melhor. Alô? Ô, mano. Então, eu tô precisando de uma ajuda aqui. Eu tô aqui também comigo. É, eu, Chip. Vem pra cá, ajuda a nós. Ah, tô indo. Calma aí. Vou pegar o metrô aqui, que tem que passar por uns bocados aqui pra chegar no top. Boa, boa, boa. Tá chegando já? Tá chegando já? Tô, tô chegando aqui. Aí, aí, aí. Calma aí. Tô vendo o Chip ali já. E aí, Chip? Cadê, cadê, cadê? Aê, aí, meu querido. Olha aí, pode, pode. Fala, Chip. Calma aí. Como que é, gente? Fala, bonecas e bonecas. Quantas chunks? Cara, são 18, velho. Não, para com isso. O cara vai ficar com medo, rapaz. 139. São 18, mano. Aí, ô, Chip, eu sei que você tá com fome. Então, olha aí umas... Rapaz! O Cadu pegou. Eu já tenho. Eu já tenho. Pode comer tudo, Cadu. Que rapaz gordinho. É o seguinte, mano. Eu tô com muita fome. Dá pra ver que eu tenho uns quilinhos abaixo com a rapaziada. Sou um pouquinho mais gordinho, né? Aí, gente. Eu te entendo, eu te entendo. Ele tá com o símbolo do Flash no peito. O Flash, ele come mais que as pessoas normais. É, o Flash come mais pra correr mais rápido, né? É, mano. Gasta muito energia, né? Gasta muito energia. E minha raposinha aqui na cabeça também, né? Ah, é. Não, e ainda por cima, olha pra cima aí, Cadu. Aqui, ó. Ainda tem o... Tem que alimentar o Durf. A segunda boca dele também. Aí, eu cu da xia aqui pra... Pra alimentar o... É muita coisa, gente. É muita comida. Meu Deus. O cara literalmente come por três, velho. Você tá doido, velho. Bom, vamos lá, rapaziada. Tamo aqui pra trabalhar. Não é pra brincar, não. Mano, ó. Toma uma picareta pra você. Toma uma picareta pra você. Toma uma picareta pra você. Eu vou fazer mais uma aqui. Cadu, tu que tá com a picareta de Silk? Deixa eu ver. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Quebra aqui pra mim, por favor. Esse aqui? É. Não. Caraca, velho. Por que não? Tô queimando. Aê, obrigado. Eu vou fazer uma picareta pra você, Chip. Ok. Galera, o lance é o seguinte. Agora que vocês chegaram, meus queridos amigos, bora minerar essa desgrita, velho. Nossa, vambora que a gente tem um bom trabalho aí pela frente. Ó, já vou conversar aqui. Já tô quebrando tudo. Já tô quebrando aqui. Bora, 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 bora. Aí, ó. Bora, 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 bora. Meu Deus do céu. Vamos apostar quem acha o diamante primeiro? Vamos. Vamos apostar o quê? O que a gente pode apostar? Aqui, Rauz. Uma prenda no Twitter. Uma prenda no Twitter. Vamos fazer uma aposta o seguinte. Diferente. Vocês contra eu. Quem de vocês achar primeiro Eu vou no Twitter e vou falar Que o nome do cara é gostosão Pronto E se eu ganhar, aí vocês falam Um de vocês só faz isso no Twitter Vamos lá, quer achar de avante primeiro Na cavalo do show Vamos embora Já tive squad versus nerd house Você tem umas tochas aí? Tem muita coisa ali fora Naqueles baús ali Eu tenho tocha aqui Eu tenho 50, tá ligado? Ah, mano Sério? O cara não teve nem reação Ah, mano Eu quero fazer conquista Nem começou, velho Bom, então você manda a foto pra mim Uma foto da hora sua E eu vou fazer uma dedicatora lá no Twitter Tá bom Beleza, partiu, bora minerar Bora, galera Bom, galera A gente começou a minerar aqui A gente já tá minerando bastante ali embaixo Mas o pessoal da Criativa Squad Vai ter que ir embora Vamos pro nosso mapa natal, né? Eles vão ter que voltar lá pro mapa da Criativa Squad Mas se você não conhece, cara Você tá perdendo um dos mapas mais legais Que tem um dos servidores mais da hora Uma galera incrível, velho Então tá aí, ó Criativa Squad Pra maratonar, certo? Você tem lá vários canais fantásticos Um melhor que o outro E a gente vai Eu vou continuar minerando Vou completar essa quest de 18 chunks Mas a galera vai embora Quero agradecer aqui ao Chip Ao Onerb Ao Caduchinho E ao Bern E a todo mundo da Criativa Squad Que eu sei que vocês são bala E a gente aqui da TopCraft Gosta muito de vocês Nunca deixem falar o contrário, certo? Valeu, velho Acredita mesmo, cara É isso aí, galera Vou voltar lá pra mineração Mais uma vez, obrigado Bom descanso, rapaziada É nóis, mano Valeu Valeu Bora voltar a minerar, hein, mano Os caras foram embora, mano Fecou agora Ficou na roça, velho Ficou sozinho Bora, bora, rapaziada Bora, bora Vambora, vambora Boa sorte, Raul Valeu Valeu Pera, vai matar a gente E finalizamos, galera A nossa mineração Cara, mineira Que nem um cavalo, mano Olha isso aqui, ó Já tava com o bico lá do outro lado Eu subi aqui algumas Algumas torres pra ver o fim Já tava aqui já, galera Se vocês forem ver Aqui tem uma chunk Aqui tem duas E aqui tem três São três fileiras Eu minerei mais ou menos daqui, ó Tá aqui o caminho Até naquela 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 Ó Lá embaixo Tá vendo Coloquei essa atua aqui Pra mim ver por fora E daqui até lá São nove chunks, galera Então eu minerei Praticamente Falta um pouquinho Pra completar as 32 Falta só mais uma fileira Dessa daqui, ó Galera A gente pegou Tanto diamante Tanto diamante Que eu acho que nem vai precisar Minerar essa última fileira, cara Nem vai precisar, galera O que acontece é o seguinte Eu peguei muito Muito diamante E agora Eu vou mostrar pra vocês Como é que foi A quantidade de diamantes Que a gente tá, galera Deixa eu ir pra ali, ó Que os diamantes estão Então a metade tá aqui Porque eu tive que morrer Pra recarregar nossa É... Nossa picareta Então a metade tá aqui A outra metade tá comigo, galera Passa um pano Na quantidade de diamante Que a gente tem Ó, galera Meu Deus, galera Quase 100 blocos de diamante De... Nano Nossa senhora, véi Nós mineramos muito, galera Muito, 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 muito Olha que maravilha Uhuuu 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 Ihuuu Olha o tanto de bloco Meu Deus Muito bom, galera Nunca mais a gente vai precisar Se preocupar em pagar imposto, galera Nossa Eu vou colocar esses blocos aqui Antes que aconteça alguma coisa Mas é de boa, galera Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai conseguir pegar o almoço de volta Só que... Eu não vou pagar o almoço ainda, galera Eu vou ver se eu consigo mais diamantes Eu vou fazer mais um... É... Mais um empreendimento lá no lugar Onde tava a nossa loja de mel, galera Porque tá muito feio E eu vou fazer mais um negócio lá também Porque tão me pedindo Pra acelerar pra fazer Então é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Ainda bem que acender a luz Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E... Valeu